Após notícias ser divulgada, fãs de comércio não assistiam a aglomerar na porta do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Eu vou trazer para vocês as notícias muito tristes que infelizmente acabam de chegar diretamente de São Paulo. Vocês sabem que Pelé vinha sendo atendido por um dos hospitais mais bem equipados com os melhores médicos do mundo, que é o Albert Einstein. Sua família veio dos Estados Unidos para estar ao lado dele. O filho, que é técnico de futebol no sul do Brasil, tinha ido para São Paulo também para estar ao lado do pai nessas últimas homenagens, nesses últimos momentos de tristeza que infelizmente chegou ao coração do povo brasileiro. É de partir o coração, né gente? Eu realmente estou aqui sensibilizado, tentando entender por que tem que ser assim. A vida poderia ser realmente eterna aqui na Terra, mas infelizmente não é e o momento chega para todos. É algo que nós temos que aceitar porque é a decisão de Deus e se Deus decide o fim, nós temos que aceitar e não só ficar tristes, mas agradecer a Deus também pela oportunidade que tivemos de ter aquela pessoa ao nosso lado, um familiar, enfim, um ídolo como é o Pelé para tantas gerações do futebol. Mas antes que eu diga para vocês essa triste notícia que acaba de chegar do hospital, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal, que aliás já está com quase 19 mil inscritos. Ronaldo, vida no sítio. Gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele na roça, no norte de Minas Gerais? O link está aí debaixo. Ronaldo, vida no sítio. Esse é o nome do meu novo canal. Vídeos todos os dias. Gente, eu quando ouvi essa notícia eu fiquei assim, meu Deus. Se já estão preparando o caixão para o Pelé, é sinal de que não tem volta atrás. Vocês sabem que o câncer dele está generalizado em vários órgãos realmente do corpo e o que os médicos estão fazendo agora é realmente só diminuindo a dor dele. É isso, porque nem a quimioterapia realmente funciona mais. Caixão de ouro para o Pelé. Vaza vídeo de suposto caixão de ouro de Pelé. Saiba tudo sobre a saúde do rei. Olha essa matéria, gente. Caixão de ouro estaria sendo preparado para Pelé. Veja essas fotos que eu estou colocando aí para vocês, tá bom? É a foto do suposto caixão que já teria sido feito já para colocar os restos mortais de Pelé, tá bom? O rei do futebol continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador para o brasileiro de 82 anos de idade luta contra um tumor de colon. No último dia 29, Pelé foi socorrido pela esposa após passar mal. Olha só, gente. O mal-estar, segundo os médicos de Pelé, foi provocado pelo câncer, que teria provocado também disfunções renais e cardíacas no organismo do ex-jogador da seleção brasileira. Bem, na última quinta-feira, ou ontem, né, o famoso, ele continuava internado em estado gravíssimo. Desde então, o astro do futebol brasileiro, ele segue internado sobre orientação médica. Agora, os médicos de Edson, antes do nascimento, tentam reavaliar o tratamento de quimioterapia, que já não está acontecendo mais, né? O quadro de saúde de Pelé apresentou piora nos últimos dias, tá? Bem, sobre o caixão, gente. Na última sexta-feira, um vídeo registrando uma grande movimentação na Vila Belmiro. Olha só. Nas imagens, é possível observar uma equipe finalizando uma urna dourada com imagens esculpidas de Pelé. O público logo associou o vídeo a um suposto velório de Pelé. Contudo, a versão foi desmentida pela filha do astro do futebol. O caixão seria de ouro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo repórter Eduardo Frumente, da Band & News. Bem, gente, o caixão realmente, provavelmente, tenha sido feito, né? Porque realmente ele é considerado o rei do futebol, né? Ele ainda não faleceu, né? Os médicos ainda continuam com esperanças de que ele possa realmente voltar pra casa, pra sua família. Mas o estado dele realmente é gravíssimo. E o que nos resta é orar, pedir a Deus que faça um milagre na vida dele, pra que ele volte à vida, né? Porque se ele está com câncer generalizado no corpo, a única coisa que pode ser feita nesse momento é pedir a Deus um milagre. É só isso. Nada mais. Fiquem com Deus. Obrigado pelos mais de 516 mil inscritos aqui no canal. Mais de 118 milhões de visualizações. Não esqueça de se inscrever no meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio. O link tá aí debaixo. E nos vemos daqui a pouquinho no próximo. Até já!